Foi sem o seu treinador principal, Horácio Gonçalves, que se encontra em Portugal, por razões familiares, que o Costa do Sol recebeu o Ferro Viejo na Cala, numa das partidas que marcou a abertura da 11ª jornada do Moçambola 2023, a última da 1ª volta. Os canarinhos jogavam o sorroduto com o objetivo de lamber as feridas contraídas na derrota frente à União de Sonco, com o Richard Mbulo a dar indicação de que a equipa da casa queria resolver o jogo o quanto antes. E aos 5 minutos, o Malariano abriu o ativo, um remate que foi parar ao fundo das redes dos locomotivas da Maiaia. A resposta da equipa visitante não tardou e aos 10 minutos chegou o gol de igualdade apontado por Nuki, que conseguiu enganar o guarda-redes Vitor Guambe, que foi recolher a bola no fundo das suas redes. Quando estavam jogados 20 minutos, Mbulo voltou a dar dores de cabeça à contrária, que optou por intervalo em falta. Gera-se um burburinho entre Isaac de Carvalho e Dallas e o árbitro foi alertado da situação e acabou por expulsar o guarda-redes da equipa visitante. O morcego foi chamado à partida e, aos 40 minutos, não conseguiu voar para evitar o segundo gol do Canarim, apontado por Isaac de Carvalho, para a alegria dos adeptos da equipa da casa, que viu sua formação novamente em vantagem na partida. Já em cima do apito, para o intervalo, Ali Abudo chegou ao terceiro golo, com um remate de belo efeito, tirado do meio da rua, ao qual o morcego não conseguiu travar. Foi com esta vantagem que as duas equipas recolheram para o descanso. No retardo da partida, o Costa de Sol continuou a impor-se na partida e a ditar as regras do jogo, sendo a mais ofensiva. Porém, só aos 62 minutos, Isaac voltou a festejar um gol, novamente com o toque malauiano, desta vez por intermédio de Chirua, que desviou de cabeça para o fundo das redes de morcego. E a tarde de gala para a armada malauiana do Costa de Sol encerrou os 83 minutos, com Chester, apontar o quinto golo para as hostes canarinhas, que atingiu, assim, a maior goleada do Moçambola 2023, naquela que acabou por ser, até aqui, a exibição mais conseguida para a equipa que somou o seu 19º ponto na competição.